Hora de conferir as dicas para o fim de semana, é isso, na nossa Agenda Cultural. Neste sábado, uma das principais vozes do samba, o cantor Martinho da Vila, retorna a Curitiba para levar seus clássicos ao teatro positivo. O show faz parte da turnê Violões e Cavaquinhos. Os ingressos estão à venda pelo Disque Ingressos. Ainda no sábado, tem leituras no Belvedere, projeto da Academia Paranaense de Letras. Um encontro para debater a obra do escritor Valêncio Xavier com Lúcio Colim e participações de Nena Borba, Thiago Tissot, Paulo Sandrine e outros. Segue em cartaz até o domingo o pequeno grande encontro de teatro para crianças de todas as idades. As peças são de graça com a participação de várias companhias do país e do Paraguai. Além das apresentações teatrais, o público pode visitar a exposição Trajetória do Teatro de Regina Vogue, que faz uma homenagem à atriz fundadora do espaço. O festival acontece no Teatro Zé Maria, com apresentações neste sábado, às 4 da tarde, e no domingo, às 11 horas da manhã. Os ingressos devem ser retirados com 30 minutos de antecedência no início do espetáculo.